BODY MUSCEL MASTER BODY MUSCEL MASTER Atleta número 52 Adriano Pizarro Equipe Matheus Salles 53 Anderson Santana Equipe Naja Atleta número 52 Número 54 Edmilson da Silva Equipe Lucas Jesus BODY MUSCEL BODY MUSCEL 55 Felipe da Silva Equipe Jubel Oliveira 56 Leandro Jorge Team Titão BODY MUSCEL 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 Número 57 Luiz Henrique Casemiro Equipe Henrique Peixoto BODY MUSCEL 58 Pedro Goulart Martins Atleta número 60, Rafael Rodrigues, equipe Naja 61, Eliton Pereira da Conceição, equipe Naja Peraí que chegou a 55 Felipe Braga Rádio, 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 Rádio Atenção atletas, lado esquerdo para os acros De costas, por favor Lá do direito para os árbitros De frente novamente Lá na diagonal, por favor Atenção atletas, lado esquerdo para os árbitros De costas, por favor Lá do direito para os árbitros De frente novamente Lá na diagonal, por favor 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.